Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu tenho certeza que tu, assim como eu, ama LEDs RGB. Os LEDs RGBs são utilizados para dar mais FPS na nossa vida. Então eles são encontrados em mouses gamers, teclados gamers, PCs gamers e fones gamers também. Mas não só em itens da informática que a gente pode inserir LEDs RGB ou encontrar os LEDs RGB. Por isso, para o vídeo de hoje, eu separei projetos incríveis que utilizam LEDs RGB para te inspirar a também inserir LEDs RGB nos teus projetos com microcontroladores ou com eletrônica. Também quero mostrar uns projetinhos bem legais e que estão deixando esse vídeo aqui com um FPS mais elevado. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Principalmente quando a gente está falando de protótipo e de tirar as nossas ideias do papel. Foi com eles que eu construí a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no laboratório e eles me enviaram esse bedzinho aqui que tem tudo a ver com o tema do nosso vídeo de hoje. Porque olha só, olha que coisa mais linda, olha como ele brilha. Esse bed aqui, ele é um bed comemorativo aos 6 anos da PCBWay. E inclusive eu acho que esse ano eles já vão fazer 7 anos e eu estou ansiosa para saber qual vai ser o projeto de bed desse ano. A PCBWay é super parceira dos projetos que a gente desenvolve por aqui. Então se tu também estiver pensando em tirar um projeto do papel, em construir uma placa de circuito impresso e profissionalizar os teus projetos que hoje estão no protocolo cheio de fios, estou deixando o link deles aqui embaixo para te conferir o serviço deles. E se a gente vai falar de projetos utilizando LEDs RGB, eu não tenho nem como começar esse vídeo sem exibir aqui os projetos que a gente tem já na nossa bancada e que a gente desenvolveu em conjunto. Na verdade eles ainda estão em desenvolvimento, mas já dá para mostrar e já dá para utilizar, né? O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é essa fita de LED que fica aqui na lateral do vídeo. Ela eu consigo modificar a cor dessa fita por um aplicativo no meu celular. Esse projeto aqui é um projeto chamado WLED e ele está disponível no GitHub. E todo mundo pode ter acesso a esse projeto e utilizar o ESP01 para fazer esse controle. Inclusive o aplicativo para fazer esse projeto está pronto já. E é só tu baixar o programinha do teu ESP01, fazer as modificações necessárias caso tu quiser e começar a utilizar fitas de LED endereçáveis para fazer o teu setup ficar mais bonitão. E para esse projeto da fita de LED eu também estou construindo uma plaquinha que nesse momento ela está bem na gambiarra mesmo, mas a gente já está projetando uma plaquinha de circuito impressa para melhorar esse projeto. E essa placa ela serve como se fosse uma forma de a gente conseguir tanto alimentar o ESP01 quanto a fita de LED da maneira correta. É uma plaquinha para segurar toda a parte de eletrônica e deixar tudo bonitinho, tudo bem compacto. e seguro também, porque nesse momento dá até um pouquinho de medo de grudar esse negócio na minha tomada. E outro projeto que eu quero mostrar para vocês que ele está aqui na bancada é o HydraBot. O HydraBot é uma máquina revolucionária capaz de fazer com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me presenteie com um copo d'água durante as live streams que a gente faz lá na Twitch. Eu vou ligar o HydraBot aqui para vocês perceberem o efeito dos LEDs quando vocês me enviam água lá nas lives. Olha que coisa mais linda. Então dá para ver que quando a gente insere os LEDs nesse tipo de projeto, a aplicação continua sendo a mesma. Então quando vocês acionam o HydraBot, ele me presenteia com água. Mas não tem como negar que os LEDs deixam o coração mais quentinho, né? E como a gente está atrelando esses LEDs à programação e a microcontroladores, a gente tem total domínio de como que a gente quer que esses efeitos aconteçam. O mais legal é quando a gente pode modificar e a gente pode fazer os efeitos do jeitinho que a gente quiser, da maneira que a gente quiser e inserir na aplicação que a gente quiser também. E é pensando nesse cenário que eu separei projetos incríveis para te inspirar a utilizar LEDs RGB nos teus projetos também. O primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês, ele é um projeto mais clássico e eu tenho certeza que vocês já viram ele em algum lugar e até já sentiram vontade de construir, que é o Cubo LED. Esse é um projeto bem clássico e acho que quando a gente pesquisa por inspirações de projetos para construir com eletrônica, sempre aparece um Cubo LED cada vez maior. Não se enganem porque esse é um projeto que é bem complexo de ser construído. Eu já participei da construção de um Cubo LED, na verdade eu não botei muita mão na massa, mas eu observei uma das minhas estudantes construindo e eu vi que o negócio dá muito trabalho mesmo. E trazendo esse projeto para o universo dos projetos com LEDs RGB, eu encontrei esse Cubo LED RGB desenvolvido pelo Wolfgang. Ele construiu tutoriais mostrando como que ele fez a construção completa desse Cubo LED e o mais interessante é que como só o fato de colocar LEDs RGB nesse mesmo projeto possibilita eu construir efeitos bem diferentes. Eu gosto muito dessa ideia de construir Cubos LED, por mais que eu ache que o trabalho é tão sofrido que até me afasta um pouquinho de construir essa aplicação, já que ela é uma aplicação bem mais decorativa. Mas caso você já tenha construído um Cubo LED, mesmo que tenha sido pequenininho, não deixa de compartilhar comigo que eu vou adorar ver o teu projeto de Cubo LED também. O próximo projeto que eu quero compartilhar com vocês aqui são projetos relacionados a envolver tecnologia com construção de cosplays. Eu tenho notado que a galera do cosplay está cada vez mais dando passos dentro da tecnologia e sinceramente eu estou adorando esse fit. Eu sei que eu já compartilhei essa referência com vocês aqui, mas não tem como eu vim aqui de novo falar de LEDs RGB, falar de projetos com LEDs RGB e não falar da Kamui Cosplay. A Kamui faz cosplays de alto nível e ela envolve muita tecnologia nessas construções. E de longe, uma das tecnologias que ela mais utiliza são microcontroladores com LEDs, fitas de LED, para fazer efeitos maravilhosos e realmente trazer aquele efeito de dentro do anime para a vida real. O negócio fica simplesmente sensacional e caso tu goste de desenvolver coisas com tecnologia, já gosta de fazer coisas com microcontroladores e também tem esse pezinho artístico, tu vai adorar conhecer o canal dela e o trabalho dela. E o mais legal também é observar esse processo de construção dos cosplays, porque existem muitas tecnologias que ela vai inserindo, não só dos microcontroladores e LEDs, mas também tem impressão 3D, corte a laser, modelagem e ela não deixa nenhum dos pontos falhar. Então, tanto a parte artística quanto a parte tecnológica sempre conversam muito bem e fazem objetos maravilhosos que enchem o nosso coração de alegria só de observar esse processo de construção. Vou admitir para vocês que eu tenho muita vontade de experimentar pelo menos uma vez um tipo de construção dessas, mas vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários algum item de cosplay que vocês gostariam de me ver construindo. Quem sabe um dia? Quem sabe no futuro meio próximo ou muito longe? Não se sabe, talvez. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E outro tipo de projeto com LEDs RGB que eu amo são os badges, como o badge da PCBWay que eu mostrei para vocês logo no início do vídeo. Eu amo esse tipo de coisinha que eu acho incrível como a gente consegue colocar num artefato decorativo e vestível tão bonitinho e tão tchutchuzinho alguma coisa relacionada à tecnologia e construir nossos próprios circuitos para fazerem efeitos super legais. E tem um documentário chamado Bad Life no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que quem quer pegar um pouquinho de inspiração ou conhecer esse universo vale muito a pena assistir, porque ele mostra diferentes badges construídos por diferentes grupos e pessoas, então vale a pena conferir e assistir. Mas o projeto em específico que eu quero compartilhar com vocês aqui no vídeo de hoje é o projeto do Gregory, que ele fez uma plaquinha e ele botou um LED RGB bem no centro dela. E todo esse design que ele construiu em volta e como esse negócio ficou bonito, deu um destaque muito legal e o LED RGB trouxe como se fosse assim a cereja no bolo para esse badge que ficou tão bonito. Eu recomendo demais, caso tu queira dar os teus primeiros passos nesse universo de construir placas de circuito impresso, que tu construa um badge ou um acessório pequeno, vestível e talvez até com um circuito um pouco mais simples, como ligar LEDs e alimentar eles da maneira correta. Nesse primeiro momento até sem microcontroladores mesmo. Eu acho que vale muito a pena tu entrar nesse universo, dar os teus primeiros passos em construção de placa de circuito, produzindo pequenos artefatos decorativos. E inclusive o meu brinco que eu estou utilizando hoje, e eu tenho uma versão dele aqui em chaveiro, é bem com essa proposta e bem com essa pegada mesmo, de construir um pequeno artefato com essa tecnologia de placas de circuito, mas que eu consiga utilizar e testar e experimentar esse universo ao mesmo tempo. E por último, não tinha como eu vir aqui fazer um vídeo sobre LEDs RGB e não mostrar para vocês projetos relacionados a turbinar o teu setup ou teu quarto ou algum ambiente da tua casa com esses LEDs. Eu trouxe aqui um vídeo de referência do Tec Tesseract. E estou trazendo esse vídeo principalmente porque eu acho que o antes e depois ele é bem impactante. Porque não só inseria os LEDs no ambiente dele, mas também ele fez sim um estudozinho de como que ele ia colocar cada um dos elementos, aonde ele ia colocar e quais cores ele iria utilizar para trazer um efeito bem harmonioso. Então não é só sair tacando as fitas de LED no teu local aqui e acender elas de qualquer cor. Ele fez um joguinho de luzes bem legal e como ele se dedicou bastante para fazer essa harmonização, eu acho que ficou um vídeo muito legal e uma referência bem legal caso vocês quiserem turbinar o setup de vocês ou o quarto de vocês ou algum ambiente da casa com LEDs RGB. No vídeo, vários itens que ele utilizou são comprados. Não foi de fato ele que construiu esse circuitozinho. Mas assistindo o vídeo dele, deu para perceber que várias dessas aplicações podem ser construídas, assim como eu estou fazendo com essa fita LED RGB que eu mostrei para vocês, que está fazendo parte aqui do meu cenário. Então eu acredito que caso tu já tenha aí um contato com tecnologia e já tenha uma vontade de construir projetinhos com tecnologia, atrelado à vontade de talvez turbinar o teu setup de alguma forma, eu acho que está aí o casamento perfeito para te se dedicar em fazer esse projeto acontecer. Tem o projeto no GitHub já do WLED para vocês pegarem e explorarem como que funciona. Essa daqui é uma das melhores recomendações que eu posso dar para vocês hoje porque eu já estou utilizando ela e foi super simples de fazer ela funcionar por aqui também. Agora que eu já apresentei projetos incríveis com LEDs RGB, eu quero saber se tem algum desses aqui que tu gostaria muito de fazer ou que tu já desenvolveu. Não esquece de compartilhar comigo aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Discord. A gente está sempre trocando ideias sobre projetos e eu gosto muito de ficar sabendo o que vocês estão fazendo e também de encontrar projetos incríveis e boas inspirações para os meus projetos aqui também. E caso algum desses projetos que eu apresentei para vocês aqui hoje, vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo mais específico sobre esse projeto, como eu falei, algum vídeo construindo algum cosplay, ou talvez um vídeo especial sobre a nossa fita de LEDs RGB e como que eu estou construindo essa placa de circuito impresso, deixe aqui nos comentários que eu posso preparar esse vídeo mais específico sobre essa tecnologia. Então é isso aí pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!